Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Hoje o agronegócio brasileiro está de luto. Perdemos o nosso querido Alisson Paulinelli, grande líder e mentor da Revolução Agrícola, que tornou o Brasil o grande celeiro mundial que é hoje. Sem dúvida alguma, Alisson Paulinelli foi o protagonista do desenvolvimento da agricultura tropical no Brasil. Processo que começou em Minas Gerais e depois se espalhou devido ao sucesso do programa de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, PADAP, na região de São Gotardo. Filho de agricultor, nascido em Bambuí, no centro-oeste mineiro, foi fazer agronomia em Labras. Depois se transformou em professor e diretor da renomada Escola Superior de Agricultura de Labras. Sempre idealista e à frente do seu tempo, ocupou a posição de secretário da Agricultura de Minas e, em seguida, foi convidado pelo então presidente Ernesto Geisel para ser ministro da Agricultura, um dos mais importantes da história brasileira. Foi deputado federal constituinte e sempre esteve ligado aos principais movimentos desenvolvimentistas da agropecuária brasileira. Em 2006, ele recebeu o Prêmio Mundial de Alimentação por sua contribuição para a segurança alimentar global e foi indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, título que, infelizmente, não viveu para receber. O Brasil, hoje potência mundial agroalimentar, deve muito a esse grande homem, Alisson Paulinelli, o nosso eterno visionário da agricultura tropical sustentável. Vá em paz, querido Alisson Paulinelli. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.